Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, todos que nos acompanham aqui nessa sessão plenária, em particular, funcionários das zoonoses que brigam justamente pelo direito ao trabalho, ainda mais quando a gente ainda continua com uma grande epidemia de dengue na nossa cidade, mais do que justa reivindicação e fique registrado aqui o esforço da bancada do PT em que seja pautado, de preferência ainda hoje, a votação do projeto formulado na Comissão de Saúde. Mas eu gostaria aqui de falar um pouco sobre um programa absolutamente importante para o país e que, infelizmente, na nossa cidade não está tendo o devido cuidado e o devido investimento por parte da Prefeitura. É o programa Minha Casa Minha Vida, programa formulado pelo governo do presidente Lula e visa a construção de um milhão de casas populares em 2009 e 2010. Já tem mais de quase 600 mil residências contratadas, já as obras contratadas por todo o Brasil e que, infelizmente, na cidade de São Paulo não teve o impulso necessário. Logo que o programa Minha Casa Minha Vida foi apresentado, nós procuramos entender a medida provisória e a medida provisória estabelecia que os municípios poderiam conceder benefícios específicos, principalmente para a faixa de 0 a 6 salários mínimos. Em particular, na faixa de 0 a 3 salários mínimos, é fundamental que existam incentivos para que a gente possa viabilizar a contratação dessas casas para essa população mais carente, com mais dificuldade de acesso ao crédito e, portanto, de ter uma residência digna. Nos apoiamos na experiência de Campinas, que fez uma legislação que concedia uma série de isenções de PTU, de SS, de TBI, que barateavam o custo dessa residência para 0 a 6 salários mínimos e apresentamos um projeto de lei em setembro de 2009, propondo essas isenções. Esse projeto está tramitando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está nas comissões de mérito e agora, recentemente, recebemos um projeto do Executivo, no mesmo sentido, projeto enviado pelo prefeito Kassab, finalmente, depois de mais de um ano do programa, manda um projeto para que se viabilize aqui o programa Minha Casa Minha Vida com essas isenções. Mas o resultado efetivo dessa demora é fácil de quantificar. A cidade de Campinas, que tem por volta de 1 milhão de habitantes, e a cidade de São Paulo tem praticamente 11 milhões de habitantes, a cidade de Campinas já contratou para faixa de 0 a 3 salários mínimos 5.671 unidades. Isso agora é a posição de 6 de agosto. A cidade de São Paulo só contratou 1.557 unidades. Ou seja, uma cidade dez vezes maior do que Campinas tem cinco, quatro vezes menos unidades contratadas. Eu prefiro não acreditar numa sabotagem política, numa falta de vontade política. Mas certamente tem pelo menos uma grande lentidão, uma incapacidade de priorizar o que é prioritário. E moradia popular é absolutamente prioritário. Então, um milhão de moradias, nós temos um déficit habitacional de moradias dignas no Brasil de seis milhões de moradias. Esse Minha Casa Minha Vida 1 já contratou quase 600 mil moradias até o fim do ano, vai chegar perto de um milhão de moradias. Já está pronto Minha Casa Minha Vida 2, para mais dois milhões de moradias. Ou seja, nós vamos chegar rapidamente a diminuir pela metade o déficit habitacional. Mas a cidade de São Paulo não segue o ritmo do Brasil. Assim como o estado de São Paulo também não segue o ritmo do Brasil. Isso não é por acaso. Isso tem a ver com as opções políticas, com a vontade política de cada governo. Infelizmente, a vontade política da Prefeitura de São Paulo não tem sido priorizar a parceria com o Governo Federal em programas absolutamente fundamentais. Como Minha Casa Minha Vida, como no caso do Bolsa Família, que a Prefeitura de São Paulo ficou cinco anos e meio sem cadastrar as famílias pobres e só agora recentemente abriu cadastro em alguns distritos. Como no ProJovem, que também foi sabotado, existiam 30 mil vagas para a cidade de São Paulo, só foram efetivadas 3 mil vagas. Então, infelizmente, meu tempo acabou, mas eu gostaria de deixar registrado aqui a importância do programa Minha Casa Minha Vida e a importância que a Prefeitura faça a sua parte e o projeto de lei a gente possa trabalhar para ampliá-lo e efetivamente aprová-lo rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E aí Obrigado.